A PREP é uma nova forma de prevenção do HIV e ela é voltada para práticas e pessoas muito específicas, para contextos de maior risco. A PREP é uma nova modalidade de prevenção e a gente precisa cada vez mais ampliar o leque de prevenção. A PREP é mais uma tecnologia que vem para somar na prevenção combinada. E aí vem se tratando de pessoas trans, principalmente mulheres transexuais e travestis, mas a gente também está agregando os homens trans no nosso protocolo. É importante a gente ter novos métodos de prevenção que atendam outro tipo de população e outro tipo de prática sexual. Que diferencie o Brasil de outros países, onde as pessoas que usam PREP muitas vezes têm que arcar com esse custo. Então é isso que eu vejo uma grande vantagem do Brasil em relação aos outros países e de estar garantindo esse direito universal e igualitário para todos. O momento hoje no mundo é a discussão da PREP e no Brasil, como sempre foi vanguarda no tratamento de HIV e na prevenção, tem que estar discutindo isso também. É uma estratégia chave para a população em chave. É assim que eu defino essa nova tecnologia de prevenção.